A Muralha de Jericó Não pode suportar O barulho do bandeiro Da buzina tocar A Muralha de Jericó Não pode suportar Não pode suportar Nenhuma muralha vai suportar Hoje na tua frente O barulho do bandeiro Da buzina a tocar O barulho do bandeiro O barulho do bandeiro O barulho do bandeiro Você tem que marcar Mas pra Gericó Você tem que marcar Então levante agora E começa a talugar Talugar, 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 talugar Eu quero ver você talugar Talugar, 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 talugar vai talugar, talugar, talugar Atenção ao exército de Deus Se prepara para receber a vitória Para a primeira volta Crenha na vitória Da segunda volta Crenha na vitória Da terceira volta Crenha na vitória Vai dando a quinta volta E vai dando a vitória Vai dando a quinta volta Tá chegando a vitória Vai dando a sexta volta Vai dando a sexta volta Tá chegando o final É a sexta volta Vai dando a sexta volta agora E vai marchando E vai marchando Vai marchando E dando a sétima volta Levanta a mão onde você está agora E receba a tua vitória Em nome de Jesus Porque Jericó Já caiu Aleluia Amém 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 Amém.